Oi pessoal, você está pronto para mais uma dica de ouro do véio? Eu não sei se vocês sabem, os instaladores de piso vinílico, piso laminado, eles têm uma técnica para descobrir quando tem umidade ascendente. E o véio vai mostrar para você como é que eles fazem. Olha que dica bacana, essa técnica ela é simples. Você coloca um plástico, sela, aqui foi colocado, você está vendo? Aqui também foi colocado. E você vê que a umidade ascendente não subiu, por quê? Aqui tem o SOS concreto. Vem comigo. Aqui não foi usado o SOS concreto, você vê nitamente a diferença. A umidade ela subiu. Olha que bacana, olha a diferença. Aqui está úmido ainda. E com o SOS concreto, está sequinho. Esse é o SOS concreto, tecnologia alemã. O melhor intermeabilizante, o melhor hidrofugante para a sua obra do Brasil. Viram só pessoal, que bacana. Seis meses depois, estamos aqui mais uma vez. O amigo Ozeias e meu amigo Elber Amo, do canal Engenharia na Prática. Se você ficou com alguma dúvida, elas vão ser sanadas agora. Vem com o Ozeias e acompanha mais um pouquinho. Bora lá, Elber? Bora lá, pessoal. É isso aí, vem comigo. Fala pessoal do canal Engenharia... Não, não, não. Vocês não estão no canal Engenharia na Prática. Vocês estão no canal do meu grande amigo Ozeias. Vem com o Ozeias. Ozeias, meu querido, prazer estar com você aqui nesse grande canal. Um dos melhores canais de passo a passo que nós temos no YouTube. Hoje, vou ter o prazer de falar com vocês aqui um pouquinho a respeito da eficiência do SOS concreto. Vem afirmando isso que é com certeza o melhor hidrofugante que nós temos hoje para realmente conter as infiltrações, a umidade ascendente. E nada melhor como nós aqui iniciarmos com esses dois exemplos aqui que o Ivaldo mostrou. Por exemplo, nesse bloco aqui, nós temos um concreto com o SOS concreto na composição. Nesse bloco aqui... Pessoal, nós falamos bloco, mas muitos falam sapata. Fica a seu critério, ok? Nós temos aqui um bloco também com concreto, só que neste nós não temos o SOS concreto. E você observa que ele está todo com umidade. Exemplo disso, olha, esse lodo aqui que acumulou aqui na lateral é justamente reflexo da retenção da umidade. Você tem a umidade e aí acaba formando aqui esse lodo, esse limo aqui em toda a superfície. Porque tem umidade e olha só, aqui ao lado eu tenho o solo todo úmido. Tudo isso aqui, pessoal, o solo está úmido. Olha só, totalmente molhado. E o que acontece aqui? A umidade vai subindo justamente por aqui. Olha só, vai subindo por capilaridade, ela vai subindo, atravessando os poros e praticamente enche de umidade todo o bloco. E se você tiver a parede aqui, ela vai subindo até uma certa altura. Então por isso nós chamamos de umidade ascendente por capilaridade. Então veja só um concreto onde você não tem o SOS concreto. Umidade 100% de absorção. Agora eu vou mostrar para você onde nós temos ali o bloco com o SOS concreto e você vai perceber a diferença. Só de você visualizar, é nítido. Olha, o bloco está branquinho. Ele está branquinho. Como se tivesse feito o concreto praticamente há poucas semanas. Você não tem reflexo aqui de umidade. Não tem aquele lodo aqui. E o solo, pessoal, está encostado aqui também. O solo é igual de lá. Totalmente solo, úmido. Totalmente molhado. E aí você tem essa pequena manchinha aqui. Quando eu raspar, olha só, por baixo. Seco, pessoal. Não tem nada. Veja só. Olha só. Sequinho. Esfarela. Se eu raspar aqui e se eu raspar aqui, é a mesma situação. Olha, clarinho. Tanto aqui que tem o solo encostado quanto aqui, você não tem umidade. Ou seja, numa situação comum, a umidade subiria, subiria, subiria. Chegaria até o topo, como está no outro bloco. E aqui, sequinho. Veja só, pessoal. Isso, repito, hein. Diretamente contato com aqui, com solo, chuva, solo úmido aqui, 24 horas praticamente. Então, é isso que você pode esperar do seu concreto, da sua argamassa. Onde você utilizar o SOS concreto. Não tem umidade ascendente. Não tem umidade capilar. Zero infiltração. Por isso, posso afirmar para você aqui no canal. Vem com o Ozeias na construção, que o SOS concreto da Dry Leves é o hidrofugante. É o melhor hidrofugante que tem e que você pode confiar. Pessoal, um prazer enorme estar aqui no canal do Ozeias. Ozeias, obrigado pelo espaço. Tamo junto. Não se esqueçam, se inscrevam lá no canal Engenharia na Prática, hein. Forte abraço e até mais. Bom, gente, vocês viram que bacana. Hoje o prazer foi todo meu de receber o meu amigo Elber, do canal Engenharia na Prática, tirando mais algumas dúvidas de vocês. O produto que previne contra a umidade ascendente ao SOS concreto. Isso aí ele pode confirmar. Que produto que é? Ozeias, SOS concreto, hein. Pode confiar o melhor hidrofugante que você vai encontrar. Então é isso aí, gente. Canal Engenharia na Prática. Não se esqueça. Faça uma visita. E aqui, bem do lado esquerdo, você encontra aí o site. O link onde você vai encontrar todos os produtos da Dry Leves. E esse, o SOS concreto. Fique por dentro das notificações, das informações. Deixa o seu like, a sua dúvida, deixa nos comentários. E nós iremos te ajudar aí, te dando uma resposta. Elber, muito obrigado, amigo. Valeu, Ozeias. Tamo junto, hein, pessoal. Vem com o Ozeias e canal Engenharia na Prática, hein. Engenharia na Prática. Gente, ó, aqui eu recomendo. Aqui está totalmente aprovado. Forte abraço e fiquem todos com Deus. Abraço. Tamo junto. Valeu. Valeu. SOS concreto. Esse o véi garante. Escuta o véi. Tchau, tchau.